Minha saudação fraterna, amiga, a todos, a cada um, a você, que Deus abençoe e proteja as bênçãos e as graças de Deus para você, para a sua família. E nós nos voltamos para esse nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paizinho do Céu. E dizemos, Pai, Pai misericordioso, enviai-nos o mais precioso dom, o Espírito Santo. E por isso, com confiança, dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, enviai-nos do alto do céu um raio da vossa luz e aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E pedimos a intercessão da Mãe, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, Mãe da Misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vosso Santíssimo Edileto Filho, Nosso Senhor e Mestre, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E nós, com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz. São Francisco, naquela pequena igreja de São Damião, na cruz de São Damião, ele orava. Com São Francisco dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa Santíssima Vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração amoroso, misericordioso, de Jesus, dizendo, e nós com ele, meu Deus, e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Colocamos sob a proteção de Jesus, nossa vida, nossa família, os que moram e convivem conosco, Senhor. e a vós confiamos nossa vida, a vós confiamos nosso trabalho, nossa família, e pedimos, Senhor Jesus, a vossa benção sobre nós, a vossa benção sobre os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoa e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, o Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós, o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. Senhor Jesus, e o Senhor, e o Espírito Santo, amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco, e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa, resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia, deste início de semana, durante toda ela. Senhor Jesus, confio em vós. E com São Francisco de Assis dizemos, paz e bem. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. 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 Paz e bem.